Você acha que o Lula de hoje está fazendo uma agenda mais voltada para a Faria Lima do que devia? O Lula de hoje é uma incógnita, porque você não sabe exatamente o que é que vai ser o governo do Lula. Porque mesmo em 2003, quando ele tomou posse, o grupo que foi conduzir a economia não foi o mesmo grupo que participou dos debates e da formulação do programa econômico. Há quem diga até que o próprio Meirelles foi uma alternativa ao nome, que era o próprio presidente do Banco Central, que vinha do governo do Fernando Henrique e que não teria aceitado o convite que foi feito. Então, não se pode antecipadamente dizer o que vai ser o programa econômico do governo Lula. Agora que há, evidentemente, uma aproximação com esse setor das finanças, da Faria Lima, isso não há como negar. Como é que se vê a ascensão da pauta identitária na política brasileira? Como uma tragédia, que tem dividido os pobres, dividido o povo, dividido o país, dividido tudo. Porque eu entrei na minha juventude em partido de esquerda que tinha ideologia e que as ideias estavam exatamente no centro da possibilidade de mudar a sociedade e de mudar o mundo. Não existe mais a ideologia. O que existe é a biologia. A ideologia é mudar a sociedade para todos. Você muda para os homens, para as mulheres, para os pretos, para os brancos, para os mulatos, para os cafusos, para os mistiços, para qualquer pessoa. Agora, não. Tudo é a biologia. A biologia é que explica e divide a sociedade. Mas essa participação dos militares na questão da urna eletrônica, esse debate, ele incluiu os militares nessa narrativa dele contra as urnas eletrônicas, que muita gente vê como uma narrativa que indica por uma possibilidade de um golpe. Aí não tem nenhum inocente nessa narrativa. Primeiro o seguinte, por que é que o Tribunal Superior Eleitoral, via o seu presidente, foi convocar, convidar as Forças Armadas para se meter num assunto que era da sua esfera? Isso nunca foi da esfera do Executivo. O primeiro grave erro foi o Tribunal Superior Eleitoral convocar as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, o Exército, e, além de convocar, ainda pedir um parecer, uma opinião. Qual era a opinião que ia ser dada? Eles entendem disso, porque eles têm lá o programa de defesa cibernética do Exército, que é o mais importante do país. Aliás, o único que tem, que é com recurso do Ministério da Defesa e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por que o Tribunal Superior Eleitoral não convidou o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem uma secretaria de informática? Por que ele colocou o Exército dentro do debate? Aí o ministro da Defesa, que poderia ponderar e dizer, olha, presidente, para o Tribunal Superior Eleitoral, eu vou dar essa opinião e vou sair, porque esse não é um assunto nosso. Não, provavelmente estimulado pelo próprio presidente da República, que passou a integrar. Claro, se você convida o Ministério da Defesa, você está convidando o presidente da República, porque o ministério é subordinado ao presidente. Será que o Tribunal Superior Eleitoral não pensou nisso? Que quando colocou o Ministério da Defesa, estava colocando o presidente, que é um desafeto da urna eletrônica? Eu acho que, depois disso, ou o ministro da Defesa se retirava, ou o presidente do tribunal encerrava os trabalhos da comissão. Muito obrigado pela cooperação e acabou.